Boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início à sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, do dia 1º de julho de 2021. Em primeiro lugar, submeto ao colegiado a ata da sessão anterior. Não havendo objeção, declaro-a aprovada por unanimidade. Antes de darmos início à sessão do julgamento dos processos, eu vou submeter ao colegiado duas minutas de resolução que já foram encaminhadas aos senhores e senhoras membros da corte, que a primeira delas é uma resolução que trata da inscrição de nomes no cadastro informativo de créditos não quitados de órgãos e entidades federais, o CADIN, de devedores que não providenciarem no prazo previsto recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores determinados por decisão judicial em processo de prestação de contas partidárias. São alterações seguindo a orientação de um voto, de um acordo, cujo voto vencedor foi da relatoria do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto e estão, com isso, estamos fazendo os necessários ajustes nas resoluções que trata, na resolução que trata deste tema e já foi encaminhada aos senhores membros da corte. Então, eu passo a votação. Desembargador Elton Leme. Estou de pleno acordo, senhor presidente. Desembargador Reis Fritz. Também, senhor presidente, de acordo. Desembargador Vitor Marcel. De acordo, presidente. Desembargadora Kátia Junqueira. Volto pela aprovação, senhor presidente. Desembargador Afonso Henrique. Por aprovação, senhor presidente. Desembargador André Cortes. De acordo, presidente. Então, por unanimidade de votos, foi aprovada a resolução. A segunda resolução, minuta de resolução, que eu também encaminhei a todos os membros do colegiado, é a que fixa data, estabelece instruções e aprova o calendário eleitoral para a realização de eleições suplementares para os cargos eletivos de prefeito e vice-prefeito dos municípios de Itatiaia, Santa Maria Madalena e Silva Jardim. Segundo o calendário do TSE, nós estamos aqui optando para designar o dia 12 de setembro para a realização das eleições e em anexo à resolução está exatamente o calendário, considerando esta data de 12 de setembro. Com isso, todas as eleições suplementares que estavam já com determinação do TSE para... Não gelou, presidente. É o presidente Convelu. Aguardar retomar a conexão. É o presidente Convelu. Aguardar retomar a conexão. Eu não sei se o presidente está aqui do... Já estamos vendo. Consegui retornar. Apareceu alguém aqui da informática? Realmente, essa informática aqui do TSE é algo lamentável. Mas, enfim, vamos aqui prosseguir. Então, estou propondo a aprovação desta resolução estabelecendo o dia 12 de setembro para a realização dessas eleições suplementares. Desembargador Elton. Também estou de plena acordo, senhor presidente. Desembargador Reis Frid. Também, senhor presidente. Desembargador Vitor Marcelo. Também de acordo, presidente. Desembargadora Cátia Junqueira. Pela aprovação da resolução, senhor presidente. Desembargador Afonso Henrique. Também de acordo, presidente. Desembargador André Cortes. De acordo, senhor presidente. Então, por unanimidade de votos, foi aprovada a resolução e designado o dia 12 de setembro para a realização das eleições suplementares nos municípios de Itatiaia, Santa Maria Madalena e Silva Jardim. Este é o resultado. Chama julgamento agora. O sexto processo da pauta é o 635-29 da relatoria da desembargadora Cátia Junqueira. É recorrente Alain Campos da Costa. Doutor Eduardo Damião Duarte é o advogado. Recorrido Rodrigo Panazardes, âncora da Luz, é advogado em causa própria. Indago dos ilustres advogados. Se dispensam a leitura do relatório. Boa tarde, presidente. Dispenso, sim. Doutor Rodrigo. Obrigado. Obrigado. Doutor Rodrigo, ainda está com o problema de conexão, né? Doutor Rodrigo nos ouve? Doutor Rodrigo nos ouve? Está dizendo que não consegue, não. Obrigado. 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 Presidente, talvez tirar da preferência esse processo, deixar na ordem e vamos aos demais de preferência. Vamos, então, ao nono da pauta da relatoria do desembargador Reis Frid. É o nono processo da pauta. O interessado é o doutor Anderson de Oliveira, mas não há sustentação oral, porque é uma exceção de suspeição. O excipiente é Mário César Pereira. Esse processo foi adiado da sessão anterior. E o excipiente é o juiz Luiz Gustavo Vázquez. É o 236-05, com a palavra o desembargador relator. Senhor presidente, eu vou ler aqui a emenda, não é nada complexo, é o processo. E, se for necessário, posso ler a íntegra do mesmo. Então, como a vossa excelência já disse, é uma exceção de impedimento de suspeição, ação penal, eleições de 2016, juiz que atuou no procedimento de requerimento de alistamento eleitoral, posteriormente objeto de perícia no processo criminal, a ausência de óbice para julgamento do feito, instrução realizada por outra magistrada, relativização do princípio da identidade física do juiz na seara eleitoral, menção à conduta típica imputada ao réu em decisão cautelar, que não denota comprometimento de parcialidade e rejeição. Aqui, o feito que se encontrava para julgamento, a figura se discipienda a oitiva de testemunhas. Foram arroladas testemunhas, mas não ficou muito claro para que elas iriam testemunhar, ou seja, elas foram arroladas para versar sobre matéria que é basicamente de direito, não tendo sido justificado minimamente de que maneira a realização da diligência poderia contribuir para o deslinde. Então, demanda na qual o cipente pretende o afastamento do juiz titular, atuante em ação penal, que se encontra em fase de elegações finais. Instrumento processual já utilizado pela parte para questionar a imparcialidade do mesmo juiz, em outra ocasião, na qual essa corte também já rejeitou, por unanimidade, o pleito, que transitou em julgado sem interposição recursal. Ainda que se adentre ao mérito da atual exceção, em razões de novos argumentos lançados, não persiste a tese de impedimento ou suspeição. A mera participação do excepto no processamento de requerimentos de alistamento eleitoral, posteriormente alvo de perícia na ação penal originária, não caracteriza a hipótese legal dos artigos 2523 do CPP ou 144.2 do CPC. Vidação normativa que almeja impedir que o julgador intui na esfera jurisdicional, em diferentes instâncias, no mesmo feito, afetar o princípio do duplo grau de jurisdição. Situação que não se amolda ao caso de procedimento administrativo, que não é alvo de revisão na seara criminal, mas apenas objeto de perícia a compor o conjunto probatório. Tampouco merece prosperar a apontada violação aos postulados do juiz natural e da identidade física do magistrado, que não atuou na instituição processual, uma vez que se trata de regra processual, cuja eventual inobservância não afeta a imparcialidade do julgador, devendo ser apreciado no bolso da ação originária e nos termos da manifestação ministerial. Ainda que superada a tal premissa, no mérito, não assiste razão ao excipiente, porquanto a substituição obedeceu à regra geral do artigo 14 do Código Eleitoral, que limita em dois anos o exercício da titularidade em zona eleitoral. Necessária mitigação dos princípios suscitados no âmbito dessa especializada, cumprindo a parte a apontar a eventual irregularidade na nova designação e prejuízo sofrido. E há vários precedentes nesse sentido. Vou poupar a vossa excelência de citar os mesmos. Denigação anterior de liberdade provisória, recipiente e determinação da quebra de sigilo bancária decorre do nível de exercício judicial do magistrado, não representando qualquer tipo de abuso. A mera reforma judicial por órgão adquém não torna suspeito aquele que teve a sua decisão revista, porque se assim o fosse, tornaria evidentemente suspeito ou impedido o juiz singular. A alegação de que o excepter teria rotulado réu e demais acusados como integrante de uma organização criminosa para fundamentar o deferimento de cautelar, a supostamente denotar mácula da imparcialidade. Mas trato que apenas justificou a necessidade da medida de quebra de sigilo bancário para justamente aferir a participação do acusado na empreitada delituosa do artigo 288. Por essa série de razões que eu mencionei, posso ler ainda do voto, caso necessário, eu estou rejeitando o impedimento e a suspeição. É assim que eu estou votando, senhor presidente. Obrigado, desembargador Reis Fridio. O relator então está votando pela rejeição do reconhecimento de impedimento ou suspeição do magistrado. Como vota desembargador Vitor Marcelo? Presidente, eu estou acompanhando o bem lançado, o novo relator. Obrigado, desembargador Vitor. Como vota a desembargadora Cátia Junqueira? Acompanho o voto do Ilustre Láfor, senhor presidente. Obrigado, desembargadora Cátia. Como vota desembargador Afonso Henrique? O presidente também acompanha o voto do Ilustre Relator. Obrigado, desembargador Afonso Henrique. Como vota desembargador André Cortes? Presidente, eu acompanho também o Ilustre Relator e parabenizo-lhe pelo voto brilhante. Obrigado, desembargador André. Como vota desembargador Elton Leme? Também acompanho o eminente relator. Então, por unanimidade de votos, foi rejeitado o reconhecimento de impedimento ou suspeição do magistrado. Este é o resultado. Parece que o doutor Rodrigo conseguiu a conexão. Está nos ouvindo, doutor Rodrigo? Deve ter se ligado lá. Está nos ouvindo, doutor Rodrigo? Em não estando, eu vou passar a ordem da pauta. O primeiro processo da pauta são embargos de declaração da relatoria do desembargador Elton Leme. É o 802-18. O embargante é o Partido da Mobilização Nacional, Ivan Paulo Biano da Silva. São embargos de declaração. Com a palavra o relator. Nosso presidente, constata-se nos documentos juntados aos autos que apenas quatro agremiações alcançaram o coeficiente eleitoral que foi de 4.105 votos, quais sejam o PDT, o PSC, Patriotas e Solidariedade. Há, portanto, um erro material na decisão embargada que deve ser corrigido para que conste que avante PDT, democratas e republicanos não alcançaram o tal índice, tendo republicanos logrado uma cadeira na Câmara de Vereadores de Seropédica por meio do cálculo das médias. Em relação aos demais pontos aduzidos pelos embargantes, não há omissão, contrariedade ou obscuridade que mereça ser suprida, havendo, sim, um inconformismo com o teor do julgado. Então, senhor presidente, o meu voto é no sentido de dar parcial provimento ao recurso apenas para corrigir o erro material sem efeitos infringentes. É como voto. Obrigado, desembargador Elton. Como vota, desembargador Reis Frid? Eu acompanho o ilustre relator, senhor presidente. Como vota, desembargador Victor Marcelo? Também acompanho o ilustre relator. Como vota, desembargadora Cátia Junqueira? Voto com nobre relator, senhor presidente. Como vota, desembargador Afonso Henrique? Seu presidente, também acompanho nobre relator. Como vota, desembargador André Cortes? Também acompanho relator, senhor presidente. Então, por unanimidade de votos, foi dado parcial provimento aos embargos de declaração, este é o resultado. Chama julgamento agora, número 2 da pauta, é um agravo regimental da relatoria do desembargador Afonso Henrique, é uma ação de justificação de desfiliação partidária, perda de cargo eletivo, o agravo regimental foi apresentado pelo Partido da Mulher Brasileira, o agravado é o Elton José da Silva, é agravo regimental, com a palavra o relator. Seu presidente tem mais pares, a alegação nesse caso do agravante seria de que o recorrido agravado teria violado os artigos 11, inciso 1º, 17 e inciso 4º do Estatuto do Partido, por supostamente ter realizado campanha eleitoral em favor de candidatos de outros partidos, no caso em favor do candidato a prefeito Eduardo Paes, e de outros candidatos a vereadores de partidos diversos, através de busca ativa de votos nas ruas e nas redes sociais, o que constituiria ato de infidelidade partidária. Pois bem, o agravante buscou contrapor seus fundamentos da decisão agravada, razão pela qual eu entendo que não houve violação ao princípio da dialeticidade, como sustentam o agravado e a Procuradoria Regional Eleitoral. O artigo 17, para o primeiro da Constituição da República, preceitou que os partidos devem estabelecer em seus estatutos normas, disciplinas e fidelidade partidária, sem nada a dispor quanto às consequências dos cumprimentos de tais normas. ao meu ver, inviável, fundamentar o pedido de perda do cargo eletivo, diretamente no aludido dispositivo legal, como pretende o agravante. Na verdade, a Lei nº 9.096, de 95, disciplina a matéria, dispõe que as infrações, as normas sobre disciplina e fidelidade partidária devem ser apuradas pelo órgão competente do próprio partido, nos termos do artigo 23, que é referido à lei, e que as penalidades correspondentes devem estar previstas no Estatuto da Agremiação, ator do artigo 25. A perda do mandado é prevista, na referida à lei, apenas para hipótese de desfiliação sem justa causa, à luz do artigo 22A. Da mesma forma, a resolução do TSE nº 22.610, de 2007, que disciplinou o processo de perda do cargo eletivo por infidelidade partidária, apresenta como única hipótese de cabimento da presente ação a desfiliação partidária sem justa causa, nos termos do seu artigo 1º. A desfiliação partidária sem justa causa é, por conseguinte, um único ato de infidelidade partidária que pode ensejar a perda do cargo eletivo. O que tem? Como fundamento a noção de que, no sistema de representação proporcional, o mandato pertence ao partido político. Sua finalidade é a recomposição da representação partidária resultante dos votos obtidos pela agremiação em determinada eleição, o que se alcança com a substituição de um infiel por outro candidato do mesmo partido ao qual aquele era filiado quando se elegeu. Se não houve a desfiliação, a representação partidária permanece intacta, estando ausente assim, conforme as normas legais, o motivo de justificador da perda do cargo. Portanto, como o agravado não se desfiliou do partido pelo qual se elegeu, é evidente o descabimento da ação de perda do cargo eletivo, razão pela qual há de ser mantida a decisão agravada. E, contocante ao segundo fundamento da decisão agravada, seria a lei de legitimidade passiva do suplêndio, que não está ocupando o cargo eletivo, o agravante informou que o agravado foi empossado no cargo do deputado estadual no dia 4 de janeiro de 2021. Todavia, o primeiro fundamento é suficiente para que seja mantido o interferimento da petição inicial, razão pela qual voto pelo desprovimento do agravo. Obrigado, desembargador Afonso Henrique, que está votando para negar provimento ao agravo regimental. Como vota desembargador André Cortes? Eu acompanho o luxo relator, presidente. Eu acho que travou. Desbargador André Cortes, está acompanhando o relator? Isso, eu acompanho o nobre relator. Obrigado, desembargador André. Como vota desembargador Elton Leme? Também acompanho o eminente relator. Obrigado. Obrigado. Desbargador Elton acompanhou também? Acompanho também, presidente. Desbargador Reis Frid? Acompanho também, senhor presidente. Desbargador Vitor Marcelo? Também acompanho, presidente. Desbargadora Kátia Junqueira? Acompanho o luxo relator, senhor presidente. Desbargador Afonso Henrique? Obrigado. Zé? Desculpe. Então, foi negado provimento ao recurso nos termos do voto do desembargador relator. Este é o resultado. Chama julgamento agora. O terceiro processo da pauta da relatoria do desembargador Vitor Marcelo. É o 423-02. É o recurso eleitoral sobre propaganda eleitoral, formulado pela coligação Mendes, no caminho da mudança, recorrido Ricardo Ramalho Melo. Há quem fale? Não havendo, com a palavra o relator. Presidente, mais membros. Estou negando provimento para manter a sentença que julgou improcedente a representação por propaganda eleitoral regular. Mas vou fazer a leitura, porque tem três preliminares que estou afastando, mas gostaria de comentá-las e depois falo sobre o mérito. Vou fazer a leitura aqui. Recurso eleitoral, eleições 2020, representação por propaganda eleitoral irregular, divulgação de notícias supostamente inverídicas pela internet, sentenças de improcedência, recursos. E aí temos as preliminares. A primeira preliminar é de suposto vício de citação em razão de ausência de cópia da petição inicial. Aqui, a citação se deu pelo WhatsApp, com base naquela resolução lá do TSE. Então, ele recebeu pelo WhatsApp e na própria citação pelo WhatsApp se menciona o processo judicial eletrônico. Não é necessário ir acompanhando, ele tinha um link. Então, a indicação no mandato citatório, ela do acesso ao inteiro teor dos autos digitais no endereço eletrônico do PJE, que disponibiliza, ao citando, a integralidade dos autos, incluindo a petição inicial e os documentos com os quais ela foi instruída. Então, estou afastando-se da primeira preliminar. A segunda seria de falta de legitimidade da representante da coligação para a procuração. só que tem uma apresentação da ata, da convenção partidária, que comprova a condição de representante daquela pessoa lá da coligação. Então, estou afastando essa segunda preliminar. E terceira, a irregularidade no instrumento de mandato. Só que tem uma procuração válida assinada pela representante da coligação, cópia da ata da convenção juntada aos autos. Então, por isso, estou afastando as preliminares. Já no mérito, a alegação de postagem forjada para fazer crer que a emissora local teria veiculado matéria sobre o evento de campanha do recorrido, e que matéria seria essa, né? É uma suposta publicação na rede social de uma foto de carreato da sua campanha. Mas o que acontece? A ausência de provas em relação ao fato alegado, bem quanto à autoria da publicação. Então, o acervo provatório é insuficiente. Por esse motivo, meu voto para manter a sentença, desprovendo o recurso. É assim como eu voto, presidente. Obrigado, desembargador Vitor, que está votando pelo desprovimento do recurso. Como vota a desembargadora Kátia? Acompanho o voto do nobre relatório, presidente. Obrigado, desembargadora Kátia. Como vota a desembargadora Afonso Henrique? Presente, acompanho o ilustre e relator. Obrigado, desembargadora Afonso Henrique. Como vota a desembargadora André Cortes? Acompanho o relator, presidente. Obrigado, desembargadora André. Como vota a desembargadora Elton Leme? Como o ministro e relator, presidente. Obrigado, desembargadora Elton. Como vota a desembargadora Reis Frid? Acompanho também, senhor presidente. Então, por unanimidade de votos, foi negado o provimento ao recurso nos termos do voto do relator, esse é o resultado. Eu queria registrar, não sei, estava a minha conexão, estava muito instável no julgamento do agravo regimental, que eu também acompanhei e lancei no PJE o voto, no sentido de acompanhar o voto do relator. O quarto processo da pauta também é da relatoria do desembargador Vitor Marcelo. É o 581-26. É o recurso eleitoral em que são recorrentes Carlos Roberto Pereira Alves, Gilson Inácio da Câmara e recorrido ao Ministério Público Eleitoral. Há quem fale? Não havendo, com a palavra o relator. Eleições 2020, recurso eleitoral, representação, propaganda eleitoral irregular por meio de outdoor, sentença, procedência do pedido, multa com base no artigo 39, parágrafo 8º da Lei das Eleições, mérito. A hipótese não é de propaganda eleitoral antecipada, como foi mencionado no recurso, pois ela já foi realizada no período eleitoral. Trata-se de propaganda com conteúdo eleitoral nos comitês da campanha eleitoral, que é permitida, por exemplo, a utilização de banner. Aqui é o detalhe. A dimensão do engenho publicitário é superior à limitação de 4 metros quadrados. previsto na resolução do TSE. Mas vamos à análise dos fatos nesse caso. Se examinarmos lá as fotos que coloquei no meu voto, o que nós temos? Nós temos uma casa. Nesta casa, ela tem um quintal no interior, quer dizer, tem um terreno com uma casa aos fundos, no final do terreno. E na varanda desta casa, onde serviu para o comitê, existe um banner, tem lá a foto, de aproximadamente... Bem, não tem a metragem, mas ela ultrapassa o limite permitido pela legislação. Mas esse banner não está na rua, não é visível, como a legislação menciona, para considerar inapropriada a utilização de outdoor ou de banner. Vejam, é dentro das dependências do comitê. Então, eu, feito essa observação, dou sequência aqui à leitura. A ausência de previsão de multa no mencionado expositivo. A exposição do banner se deu em dependência interna do comitê, local de não acesso ao público, sem impacto visual. Não caracterização de propaganda com outdoor e de efeito visual de outdoor. Então, a minha visão é a ausência de irregularidades, afastada à multa aplicada, por isso que eu estou dando provimento ao recurso. Então, é assim como eu estou votando, presidente. Obrigado, desembargador Vitor, que está votando pelo provimento do recurso. Como vota a desembargadora Kátia Junqueira? Eu vou votar com o relator, senhor presidente, inclusive, porque, como ele bem explicou, essa propaganda não era visualizada pelo público externo, apenas por quem adentrasse na propriedade privada do candidato. Então, eu acompanho o relator, sim. Obrigado, desembargadora Kátia. Como vota desembargadora Afonso Henrique? Presidente, antes da localização da publicidade, também vou acompanhar o voto do eminente relator. Obrigado, desembargadora Afonso. Como vota desembargador André Cortes? Embargador, eu vou divergir, só nesse ponto, porque eu entendo que... Eu entendo que a sentença de primeiro grau está bem lançada, com valor mínimo de R$ 5 mil. Agora, destaco, como destacou o relator, que não se trata de propaganda eleitoral antecipada do artigo 36A das eleições, mas sim de propaganda irregular com efeito de outdoor do artigo 39 para oitavo da lei das eleições. Mas, e como bem ressaltou a doutora procuradora regional, mesmo no interior dos comitês partidários, o tamanho limite do Banners é de 4 metros quadrados, o outdoor ao qual analisamos tem aproximadamente 6 metros quadrados. O outdoor, para mim, é como bem ressaltou o relator, lá no voto dele, ele diz que é um painel ou placa de natureza publicitária normalmente colocado em locais que proporcionem grande visibilidade, mas não necessariamente. É por isso que eu estou votando, pedindo absolutas vênias aos meus pares que me antecederam. Obrigado, desembargador. Obrigado, desembargador André Lopes. Como vota, desembargador Elton Leme. Senhor presidente, eu peço vênia ao eminente relator, o desembargador Akátia, e para me alinhar à divergência inaugurada pelo desembargador André, porque aqui nós estamos falando de um painel de 6 metros quadrados, ou seja, muito grande, bem maior do que os limites permitidos, e que estava exposto na varanda da casa. E pela análise das fotos que estão aqui, que entregam, inclusive, o próprio voto, era a varanda que ficava de frente para a rua. O que justifica a dimensão desse outdoor é exatamente permitir que quem passasse na rua pudesse visualizar, vislumbrar essa propaganda lá, aposta na varanda. E nós temos entendido aqui, a jurisprudência do TRE, com o laxo na jurisprudência do TSE, tem entendido que, mesmo em fachada de comitê central de campanha, a publicidade não pode ultrapassar aquele limite estabelecido, que ocorre na vedação, porque se assemelha ao outdoor, na forma do artigo 39, parágrafo feitado da lei das eleições. Há um precedente recentíssimo, do dia 10 de junho passado, que julgou nesse sentido aqui, o nosso colegiado. Nós temos também um precedente muito mais interessante, porque foi no processo 615-67, ou seja, 601.567, que julgado no dia 1º de março deste ano, aqui pelo TRE, que analisou uma propaganda também, em dimensões superiores, outdoor, colocadas intramuros de um comitê partidário, ou seja, ela foi instalada dentro dos limites de um muro. Havia uma entrada, um portão, essa propaganda era colocada dentro dali, e o voto concluiu que pode ser visualizado pelo público externo, seja sobre o muro do imóvel, seja pelo portão de grades, não se limitando ao ambiente interno do comitê. E eu acho que isso sintetiza a ideia. Aqui, a propaganda foi colocada propositalmente na varanda, e ela não se limita ao ambiente interno do comitê. O objetivo das dimensões avantajadas é exatamente permitir que quem passasse na rua visualizasse o seu conteúdo lá no fundo. Então, com esses singelos argumentos, eu reitero as minhas vênias para acompanhar a divergência, para manter a sentença. Obrigado, Ismador Elton Leme. Como vota Ismador Reis Frid? Eu também, senhor presidente, com máxima vênia, ao ilustre relator, eu vou me alinhar à divergência, e para poupá-los de repetir os motivos já mencionados, me feriam os mesmos também. Obrigado, Ismador Reis Frid. Diante do empate a que chegamos, eu também vou votar acompanhando a divergência, tendo em vista que tivemos a oportunidade de julgar em outras situações, exatamente uma questão como essa, ou seja, inclusive esse caso a que se refere o desembargador Elton Leme, onde havia um portão e o outdoor, ou seja, a placa era visível externamente, e nós reconhecemos a prática da infração. Diante disso, eu estou votando também para negar provimento ao recurso, confirmando a sentença. Então, o resultado é que, por maioria, foi negado provimento ao recurso, ficando vencidos o desembargador Relator, a desembargadora Cátia Junqueira, e o desembargador Afonso Henrique Barbosa. Lavrará o acórdão o desembargador André Cortes Vieira Lopes. Esse é o resultado. Chamo a julgamento agora o quinto processo da pauta, também da relatoria do desembargador Vitor Marcelo. O processo 644-48 é um recurso eleitoral em pesquisa sem prévio registro. Recorrente é o Ministério Público Eleitoral e os recorridos Pedro Emílio de Almeida e Silva Júnior sobre outros. Há quem fale? Com a palavra o relator. É que eu estou negando provimento ao recurso para manter a sentença que julgou em procedente. Vou fazer aqui a leitura da emenda. Recurso eleitoral, eleições 2020, representação, divulgação de pesquisa eleitoral sem prévio registro. Facebook e WhatsApp. Sentença de improcedência do pedido. Recurso. São quatro recorridos. Cada recorrido realizou uma publicação. Uma postagem de manifestação de apoio a candidato. A ausência de todos os requisitos formais inerentes à pesquisa eleitoral. A liberdade de expressão do eleitor. três postagens divulgando o resultado de pesquisa de intenção de voto. Mesmo formato básico. Mesmas informações superficiais. A ausência de características técnicas de pesquisa eleitoral. Estrela do censo. Uma publicação isolada. Em comentários de Facebook. Com repercussão limitada. Duas publicações no mesmo grupo de WhatsApp. Comunicação restrita aos participantes do grupo. Não configuração. É a interpretação restrita do artigo 33, parágrafo 3º, da Lei das Eleições. E artigo 17 da Resolução do TSE nº 23.600, 2019. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Manutenção da sentença. Desprovimento do recurso. Improcedência do pedido. É assim como vota. Obrigado, desmador Vitor Marcelo, que está votando no sentido de negar provimento ao recurso. Como vota a desmadora Kátia Junqueira? Eu acompanho o voto do Ilustre Jato, Sr. Presidente. Obrigado, desmadora Kátia. Como vota a desembargadora Afonso Henrique? Sr. Presidente, também acompanha o Ilustre Relator. Obrigado, desmador Afonso Henrique. Como vota a desembargadora André Cortes? Sr. Presidente, eu vou novamente divergir, tá? Eu vou usar divergir, no relator, uma vez que há realmente uma efetiva distinção, e nós já julgamos isso em enquete e pesquisa eleitoral. O ministro Félix Fischer, ao julgar o recurso ordinário 1537, já ensinava que não se confunde a enquete com a pesquisa eleitoral. Esta é formal e deve ser minuciosamente quanto ao âmbito, abrangência e método adotado. Aquela é informal e, em relação a ela, não se exige em determinados pressupostos a serem anunciados. Entende-se por enquete ou sondagem um levantamento de opiniões sem plano amostral, que dependa da participação espontânea do interessado, espontânea do interessado, e que não utilize um método científico para sua realização, quando apresentar os resultados que possibilitem ao eleitor inferir a ordem dos candidatos na disputa. E, assim como a pesquisa eleitoral, a enquete também é proibida no período eleitoral, consoante o caput do artigo 23 da Resolução 23.619 do PSE, que assim reza, é vedada a partir da data prevista no caput do artigo 36 da Lei nº 9.504,97, a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral. A Resolução 23.624 de 2020 do PSE, no seu artigo 4, estabelece que para os fins de aplicação às eleições de 2020 da reverida resolução, a vedação, a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral incidirá a partir de 27 de setembro de 2020. E assim pontuou o nobre relator em seu voto. A minha divergência se dá no sentido da aplicação aos representados da penalidade prevista no artigo 17 da Resolução PSE nº 23.600 de 2019 e parágrafo 3º do artigo 33 da Lei nº 9.504, demonstrada que a mesma foi enviada em redes sociais, cujo alcance, todos sabemos, é demasiadamente grande e apto a interferir no resultado de um pleito eleitoral. Destaca o Ministério Público Eleitoral que as redes sociais e o aplicativo de mensagens instantâneas são hoje um importante instrumento de divulgação de notícias, inclusive de natureza eleitoral, alcançando o inimaginável número de eleitores. Certo que as mensagens postadas pelos recorridos podem ser vistas, curtidas, comentadas e compartilhadas livremente por qualquer usuário, em pontos à necessidade de restringir a divulgação de pesquisas não registradas, com ofensa à legislação, a fim de resguardar a igualdade de todos os participantes do equilíbrio do pleito eleitoral. Constatada a infração cometida, deve-se aplicar a pena de multa aos seus infratores, ainda que se entenda ser esta pena demasiadamente pesada, pois dura a lex e a de lex. E aplico a todos indistintamente, pois não vejo aqui simples manifestação de vontade ou apoio a determinado candidato, como querem fazer creios representados, mas sim a divulgação de enquetes, que é vedada pelas normas eleitorais vigentes na época da eleição. Registra ainda que Pedro Emílio de Almeida e Silva Júnior é ex-dirigente do Partido PSL, e Marcelo Santana de Assis foi candidato a deputado estadual, que evidencia a plena consciência da ilustude na divulgação da enquete. E esta, como repito, se mostrou apta a ensejar o desequilíbrio na disputa eleitoral, razão pela qual voto pelo provimento integral do recurso e aplica aos infratores, multa no patamar mínimo de 50 mil reais. No mínimo legal, 50 mil e... É como voto, presidente. Obrigado, desembargador André Lopes. Como vota desembargador Elton Leme? Pois não, senhor presidente. Eu peço o venho ao desembargador André. Neste caso aqui, eu estou acompanhando o eminente relator, tendo em vista como bem a sua excelência, isso ficou restrito a grupos privados. Não estamos falando de WhatsApp, não estamos falando de Instagram. Então, a dinâmica de acesso é diferente, pelo que eu estou entendendo. Então, nesse caso, tendo as características, eu não me filio ao entendimento do eminente relator. Obrigado, desembargador Elton Leme. Como vota desembargador Reis Frid? Eu também com o relator, senhor presidente. Então, por maioria de votos, foi negado provimento ao recurso nos termos do voto do desembargador relator, vencido o desembargador André Cortes Vera Lopes, que dava provimento ao recurso. Este é o resultado. Vou chamar julgamento agora. É o sexto processo da pauta. Doutor, acho que agora nem está. Então, vamos ao sétimo. Não, eu estou aqui, presidente. Não, o outro advogado não está. Doutor Rodrigo. Então, vamos ao sétimo processo da pauta da relatoria do desembargador Afonso Henrique. É o recurso eleitoral em que é recorrente Elton Porto dos Santos, Ana Lúcia Cardoso de Andrade. É recorrido o Ministério Público Eleitoral, é propaganda eleitoral em bem público. Há quem fale? Presidente, o sexto da pauta, doutor Rodrigo, é Rodrigo, está ali. Está ali, olha. É, mas ele está sem áudio. Ah, continua sem áudio. É. Então, vamos a esse sétimo, que é da relatoria do desembargador Afonso Henrique, que tem a palavra. Senhor presidente, demais pares. Trata-se a hipótese de derrame de panfletos próximo ao local de votação ou em vez próximas, o que configuraria para o programa irregular sujeito ou infratou a multa prevista no artigo 37, parágrafo 1º da Lei nº 9.504, nº 9.17, e conforme disposto no artigo 19, para o sétimo da resolução do TSE 23.610, 2019. Na hipótese, em tela, entendo que o conjunto probatório não permite aferir com a certeza necessária a efetiva ocorrência do ilícito em questão. Há fotografias, sim, ao contrário de alguns outros, ao contrário de casos anteriores em que nós já julgamos aqui na corte, a hipótese, o processo contém, no mínimo, cerca de oito ou dez fotografias. E nessas fotografias, há panfletos de diversos candidatos espalhados no chão, em frente a alguns locais de votação, sim. Inclusive, os da cor roxa, referentes ao número de votação 25. Que, de respeito a alguns, esses panfletos pertencentes a candidatos ao cargo de vereador que apoiaram a candidatura dos recorrentes. Porém, não há relatório e nenhuma informação dos autos a respeito da quantidade de panfletos encontrados. E as imagens não permitem concluir seguramente que houve derrame deliberado do material. Sendo possível, até porque não sabemos ao certo a quantitativo que os santinhos tenham sido descartados pelos próprios eleitores. O número de recorrentes também... Ainda que o número de recorrentes, no caso prefeito e vice-prefeito, também apareça nos panfletos, não se trata de material da campanha dos próprios recorrentes, sim de candidatos ao cargo de vereador que apoiaram a candidatura dos recorrentes. O que dificulta, embora não impeça, mas dificulta a caracterização da ciência inequívoca dos recorrentes a respeito da presença dos panfletos naqueles locais, na ausência de alguma outra circunstância que corrobore a sua responsabilidade pela sua conduta ou a anuência com ela. Então, nesse caso, eu entendo que as provas acostadas mostram insuficientes a demonstração de que efetivamente se trata de conduta deliberada de arremessar material de propaganda eleitoral nas proximidades do local de votação. Portanto, eu voto pelo provimento do recurso para afastar a multa, embora salientando que há, sim, pelo menos sete, oito fotos, ou oito a dez fotos nesse processo. É assim como voto, senhor presidente. Obrigado, Zimador Afonso Henrique, que está votando pelo provimento do recurso para julgar improcedente o pedido. Como vota desembargador André Cortes? Seu presidente, acompanhe o relator. Como vota desembargador Elton Leme? Com o iminente relator, presidente. Como vota desembargador Reis Frid? Acompanhe também, senhor presidente. Como vota desembargador Vitor Marcelo? Também acompanhe o relator, presidente. Como vota desembargadora Kátia Junqueira? Seu presidente, o voto do relator está exatamente em linha com as decisões da corte, então, de fato, eu acompanho o relator. Obrigado, Zimadora Kátia. Então, por unanimidade de votos, foi dado provimento ao recurso nos termos do voto do desembargador relator. Vamos tentar novamente o sexto processo da pauta? É um processo com quórum qualificado. Doutor Rodrigo, está nos ouvindo? Doutor Rodrigo, por favor. Presidente, ele mandou uma mensagem no grupo dizendo que não está ouvindo, tive que usar outro aparelho para acompanhar pelo YouTube. Estão ouvindo lá para o julgamento. Sim, mas ele também não consegue falar? Eu vi pela mensagem aqui no chat que ele mandou. Mas será que ele não consegue sustentar? Se ele puder sustentar, ele ouve lá depois, né? Então, vamos chamar o... Se a vossa excelência achar mais conveniente agiar para a próxima sessão, eu não me oponho, não, para facilitar... Vamos tentar mais uma vez, enquanto o processo agora é rápido, esse último, é o oitavo processo da pauta da relatoria da desbadora Kátia, e se ele conseguir, nós já fazemos hoje, de uma vez. Porque esse processo, ele já foi retirado de pauta em outra ocasião, a pedido do próprio doutor Rodrigo, né? Pois é. Então, se ele não conseguir sustentar hoje, nós vamos julgar sem, infelizmente, sem poder ouvi-lo, né? Por essas questões... Há necessidade de sustentação? Não sei. Vamos terminar o oitavo processo, que é da relatoria da desbadora Kátia Junqueira, e depois retornamos a esse. Sr. Presidente, de mais pares, trata-se de um pedido, uma petição de regularização, né? E, dada a simplicidade do tema, eu vou seguir pela emenda, me permitir seguir pela emenda. Petição de regularização, eleição de 2018, candidato, contas julgadas não prestadas, existência de decisão transitada e julgada, de não prestação das contas de candidatos, pedido de regularização da situação de inadimplência, observância do artigo 80 da Resolução TSE 23-607-2019, não recebimento de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, eu ou do fundo partidário, não observância do artigo 55 da Resolução TSE 23-607-2019, que determina envio de mídia através do sistema SPCE. Regularmente intimado, o requerente não sanou a irregularidade, impossibilidade de análise das contas. E, nesse sentido, eu estou votando pela improcedência do pedido de regularização das contas, mantida a vedação, a obtenção da citação eleitoral. É como voto, Sr. Presidente. Obrigado, irmã Dora Cátia, que está votando pelo indeferimento do requerimento de Luiz Augusto Bento Teixeira para regularizar as suas contas. Como vota a desembargadora Afonso Henrique? Sr. Presidente, acompanha a nobre relatora. Como vota a desembargadora André Lopes? Apoio, a conta relatora. Obrigado, desembargador André. Como vota a desembargadora Elton Leme? A vota a relatora, presidente. Como vota a desembargador Reis Frid? Acompanhe também, Sr. Presidente. Como vota a desembargador Vitor Marcelo? Acompanhe a relatora, presidente. Então, por unanimidade, foi indeferido o requerimento nos termos do voto da desembargadora relatora. Este é o resultado. E agora temos somente o sexto processo da pauta. Dr. Rodrigo, está nos ouvindo? Eu acho que, considerando o que já declarou a doutora, a desembargadora Kátia Junqueira, tendo em vista que é a segunda oportunidade de autorizar a sustentação por parte do doutor Rodrigo, que inclusive é advogado em causa própria, e não tendo ele conseguido lograr êxito, apesar de todas as oportunidades para que conseguisse se conectar, e as dificuldades hoje na internet, inclusive, me atingiram aqui também, mas eu consegui, finalmente, a reconexão. Indago da desembargadora Kátia Junqueira, se passamos ao julgamento ou se quer novamente fazer algum adiamento. Sr. Presidente, eu acho que, considerando que já adiamos em uma ocasião e esse processo seria, inclusive, por pedido o primeiro a ser julgado na pauta, e a nossa sessão já transcorreu durante quase que uma hora, já seria tempo suficiente para se buscar uma alternativa. No meu caso, por exemplo, eu estou fazendo a sessão via telefone celular. Então, a meu sentir, caso haja concordância, eu seria pelo prosseguimento do julgamento. Todos de acordo em prosseguirmos com o julgamento? De acordo, presidente. De acordo. Sim, de acordo. Também de acordo, Sr. Presidente. Indago da eminente relatora sobre a necessidade de sustentação oral neste processo. Não, no caso do senhor, do doutor Damian, não. Doutora procuradora, gostaria de fazer uso da palavra? Não, Sr. Presidente. Eu também não me oponho ao prosseguimento do julgamento, não. E gostaria de se manifestar sobre o... Não, eu estou me reportando ao parecer. Estou me reportando ao parecer. Então, com a palavra de Madura, relatora. Sr. Presidente, demais pares, trata-se de um recurso eleitoral contra a sentença que julgou procedente representação por conduta vedada baseada em suposta violação ao artigo 73, inciso 6, alinhar-B, da Lei nº 9.504, de 97, condenando o recorrente ao pagamento de multa de 5 mil firme. O tema, inclusive, já foi julgado por diversas ocasiões por esta corte nos últimos tempos, valendo ressaltar que o meu entendimento exposado neste voto, neste caso, se encontra em linha com os julgados recentíssimos de labra da desembargadora eleitoral Alessandra Bilac, no sentido de que a falta de prova de uso de recursos públicos para a confecção de peças de propaganda, no caso do texto-processo-vídeo, que se limitam a exaltar feitos pretéritos de candidato enquanto chefe do Poder Executivo Municipal e que são a verdadeira essência da conduta vedada, não geram condenação pela hipótese do artigo 73, inciso 6, alinhar-B, da Lei nº 9.504. Nesse sentido, eu vou me permitir, Sr. Presidente Demaspari, seguir simplesmente pela emenda. Recurso eleitoral, representação da conduta vedada, eleições de 2020, suposta violação ao artigo 73, inciso 6, alinhar-B, da Lei nº 9.504. Não configuração, divulgação de ações do Executivo Municipal, postagem em rede social particular gratuita, ausência de emprego da máquina pública no ato de propaganda. Em caso imputou-se conduta vedada ao recorrente, então candidato à reeleição e razão de publicações no seu perfil privado, na rede social Facebook, fazendo menção às realizações de seu governo com a finalidade de exaltar sua candidatura. A publicidade institucional pressupõe a prova de uso da máquina pública para sua realização, seja no dispêndio de verbas públicas para produção e divulgação do ato publicitário, seja no uso dos canais oficiais de comunicação da administração pública. Situação que não ocorreu no caso sob julgamento. Postagem em rede social gratuita, feita no perfil privado do recorrente, na qual não há nenhuma prova que indique ter havido o emprego de verba pública, precedentes deste TRR de janeiro e do TSE. Na linha do que entende o TSE, abre aspas, o emprego da máquina pública, em qualquer de suas possibilidades, é a essência da vedação à publicidade institucional prevista no artigo 73, inciso 6, a linha B, da Lei nº 9.504,97, objetivando assegurar a igualdade de oportunidades entre os candidatos. No caso, a moldura fática do acordo regional não apresenta indícios de que houve o uso de recursos públicos ou da máquina pública para a produção e divulgação das postagens de responsabilidade do agravado, fecha aspas. Então, senhor presidente, e demais pares, nesse sentido, eu estou julgando, dando provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a representação por conduta vedada. É como voto, senhor presidente? Obrigado, desmargadora Kátia. que está votando pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a representação por conduta vedada. Como vota a desembargadora Afonso Henrique? Presidente, eu acompanho o voto da ilustre relatora. Obrigado, desembargadora Afonso Henrique. Como vota a desembargadora André Cortes? Também acompanho o voto da desembargadora relatora. Como vota a desembargadora Elton Leme? Acompanho a eminente relatora, presidente. Como vota a desembargadora Reis Frid. Acompanho também, senhor presidente. Como vota a desembargadora Vitor Marcelo. Acompanho a nova relatora, presidente. Esse processo tem quórum qualificado, eu também estou acompanhando o voto da desembargadora relatora. Então, o resultado é que, por unanimidade de votos, o recurso foi provido nos termos do voto da desembargadora relatora. Este é o resultado. Cumprimento os advogados, doutor Eduardo Damian e doutor Rodrigo, que estiveram aqui conosco, apesar de doutor Rodrigo não ter conseguido conectar-se pelo áudio. Este era o último processo da pauta. Obrigado, doutor Damian. Obrigado, doutor Rodrigo, novamente. Este era o último processo da pauta. Eu quero agradecer a colaboração de todos, pedir desculpas aí pelas falhas de conexão de internet que tive aqui no gabinete. Já estamos providenciando mais uma vez uma verificação aqui das nossas conexões. e convidar a todos e a todas para a próxima sessão, na terça-feira, dia 6 de julho, às 15 horas. Então, muito obrigado e um bom final de semana para todos e todas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.